E o vazio sensação Bota, bota, bota na pressão Vai, bota, bota, churra Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chama Pai, mete o Pix que eu fico apaixonado Pai, mete o Pix que eu fico apaixonado Vai, mete piques que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais alguém pra mim acertar Cê é macio, sensação e ariquilante no comando Bota, bota, pã no paredão Bota suígue, bota piseiro Asa na pressão dos paredões Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Descobri calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Oi, calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chupa! Vai, mete piques que eu fico apaixonado Vai, mete piques que eu fico apaixonado Bota, bota, pique que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais alguém pra mim acertar Vai, mete piques que eu fico apaixonado Vai, mete piques que eu fico apaixonado Vai, mete piques que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais alguém pra me assentar Eritilanda é a sensação pra bater no paredão Bata, bata, bata no paredão Isso é uma banda, é Bata, bata Rosa na pegada do papai